O Clima do Verão Pode jogar aí, bota pra gelar Hoje eu quero me acabar Quem vai à praia quer sentir calor Quer se refrescar, quer se bronzear E nessa onda, nesse mar eu vou Ao som do reggae, é nessa que eu vou Ao som do holodum e do toque do tambor Eu tô no clima do verão Do calor que está do ar Pode jogar aí, bota pra gelar Hoje eu quero me acabar Bota o chuve aí, bota pra gelar Hoje eu quero me acabar Quem vai à praia quer sentir calor Quer se refrescar, quer se bronzear E nessa onda, nesse mar eu vou Ao som do reggae, é nessa que eu vou Ao som do holodum e do toque do tambor É bom viver, essa é a emoção O toque do tambor arrasta a multidão Como a batida do seu coração O toque do tambor arrasta a multidão Como a batida do seu coração Eu tô no clima do verão O calor que está do ar Bota o chuve aí, bota pra gelar Hoje eu quero me acabar Diga! Bota o chuve aí, bota pra gelar Hoje eu quero me acabar Quem vai à praia quer sentir calor Quer se refrescar, quer se bronzear E nessa onda, nesse mar eu vou Ao som do reggae, é nessa que eu vou Ao som do holodum e do toque do tambor Todo o clima do verão Do calor que está do ar Bota o chuve aí, bota pra gelar Hoje eu quero me acabar Todo o clima do verão Do calor que está do ar Bota o chuve aí, bota pra gelar Hoje eu quero me acabar Diga! Bota o chuve aí, bota pra gelar Hoje eu quero me acabar Quero ouvir! Bota o chuve aí, bota pra gelar Hoje eu quero me acabar Bota o chuve aí, bota pra gelar Hoje eu quero me acabar Bota o chuve aí